E em Campal, os ugandeses começaram ontem os treinos para receber os tubarões ações. O Uganda ocupa o primeiro lugar do grupo L e diz que quer vencer para continuar na liderança. O treinador Sébastien Desabre já avisou aos seus jogadores que Cabo Verde é uma seleção complicada. Estão concentrados no jogo com Cabo Verde porque a partir é muito importante para as inspirações dos ugandeses. O francês Sébastien Desabre, selecionador do Uganda, diz que vai ser um jogo difícil porque Cabo Verde tem uma boa equipa. Este jogo é importante vencermos este jogo. Fizemos dois bons jogos, mas Cabo Verde é outro desafio. Cabo Verde tem uma boa equipa formada por jogadores que atuam na Europa, em grandes equipas. É uma boa seleção. Vamos ter que jogar com humildade e precisamos vencer no Mandela Stadium. Atuam em Nambore Stadium, em frente do fã. Sébastien Desabre chamou para a convocatória quase todos os jogadores que atuam na Europa e Médio Oriente, faltando duas jornadas para o fim do apuramento para o Can. E ainda está tudo em aberto no grupo L. Certo! Tchan! Tchan! O que é isso?